Do nada, eu não sei porquê, eu cheguei no meu grupinho de amigos, eu cheguei com um dilema, eu cheguei com uma missão, cheguei com uma pergunta, às oito e meia da manhã, eu perguntei, se vocês pudessem perder um centímetro de altura e ganhar um centímetro de madeira, o que vocês fariam, ou ao contrário, perder um centímetro de madeira e ganhar um de altura, o que vocês fariam, quantos centímetros vocês tirariam de um pro outro? Assim, pra mulher que estiver escutando isso aqui, sinto muito, não tem como comparar esse tipo de assunto pra mulher, porque, sabe, elas não conseguem entender o quanto que o próprio Pinto é importante pra gente, eu lembro de uma vez, principalmente, assim, eu tenho um amigo no Sul, que enfim, é um amigo meu de infância, e ele tava mal, ele veio me mandar mensagem, e ele queria que eu lesse o conselho pra ele num podcast, só que daí ele ficou com vergonha, ele me mandou mensagem, basicamente, ele é um cara preto, e assim, tem todo aquele mito do nosso, o cara tem uma madeira enorme, que eu não sei se eu já falei aqui, mas assim, isso é um negócio muito preocupante pro homem, o tamanho da própria madeira, eu lembro quando eu tinha 14 anos, e eu vi alguns filmes e tal, nossa, eu fiquei em choque, eu falei, nossa, eu gordinho, baixinho, antes da puberdade, com meus 10 centímetros, eu fiquei, nossa, eu sou uma vergonha, eu sou inútil, e daí eu lembro que tinha esse mito aí, que foi quando eu escutei esse mito de que os caras pretos tinham umas madeiras maiores, eu fiquei, nossa, que triste, e foi quando eu descobri aquele bagulho lá da BBC, que é Big Black Galo, grande preto madeira, e no mesmo dia que eu descobri isso, eu descobri o BWC, que é o Big White Galo, grande, branco, madeira, e daí, quando eu pesquisei isso, eu vi um cara, que era mais rosa que um Nesquik, com um bagulho de mais de 30 centímetros, eu falei, tá bom então, não tem nada a ver com a cor, o problema sou eu mesmo, o problema não é a cor, o problema é a fimose, é a vida, eu entendi, eu aceitei, mal sabia eu que depois, né, existia uma coisa chamada puberdade, olha só quem diria, enfim, mas tem esse mito, e esse mito, junto com o fato do homem se importar demais com isso, cria um negócio que é o seguinte, tem mina, que acha que esse mito é verdade e tal, que todo cara preto tem o bagulho e não sei o que, e daí, as minas que eu sei com esse cara, eu não sei se elas de fato davam a entender isso, ou se ele, por ser tão preocupado, entendia isso, mas a questão é, é que o cara, ele tem a minha altura, sei lá, 1,80, 1,81, 1,82, e segundo as palavras dele, ele tem 13 centímetros, não vamos rir do colega, acontece, eu já falei aqui, porque se a média é 15 e tem uns caras com 25, significa que tem a mesma quantidade de, de 10 centímetros pra cima, esse cara com 25, tem a mesma quantidade com 10 centímetros a menos, que é com 5, entendeu, então assim, você tá com 13? Relaxa, tem gente muito pior que você, mas a expectativa do cara, a tensão na cabeça do cara era tão enorme que ele não conseguia, e daí ele ia fazer coisas com a mina, e ele, isso ficava tão em pânico na cabeça dele, que ele não conseguia, ele só não funcionava, e daí ele foi, manda mensagem pra mim sobre isso, ó, você entendeu, eu só tô falando isso, pra você entender, você que é mulher, entender o quanto que isso é preocupante pros caras, esse cara, a mãe dele morreu, o pai dele teve, sei lá, diabetes, alguma doença assim, ele nunca falou, nunca desabafou comigo sobre nada disso, agora, no momento que o cara tem um problema com a própria madeira, aí, você entendeu? O cara prefere perder a própria mãe do que perder a madeira, é isso, enfim, agora que você já entendeu o quanto que isso é um drama pra gente, eu só falei pro cara, caso você esteja curioso, aí, você também tem uma, um galho, né, um graveto, vamos botar assim, né, tronca, graveto, relaxa, tá bom, relaxa, tem gente muito pior que você, você, você aprende outras coisas, tá bom, não é isso, se você for o cara da hora, é, isso não vai importar pras meninas, tá bom, senão eu não teria tanto rico com várias mulheres, eu mandei esse dilema no grupo, e eu só fiquei esperando as respostas, porque assim, partindo do meu ponto, o que que eu faria se fosse eu, se fosse o gênio na minha frente me fazendo essa pergunta, eu tenho, a minha altura varia do nada, é tipo, 1,80, 1,81, eu acho que faz um ano que eu me medi, deu 1,79, fiquei triste, falei, nossa, eu tô diminuindo demais, porque eu lembro que no segundo ano do ensino médio, eu tava com 1,82, mas é isso, esses dias eu me medi de novo, deu 1,81, então, é isso, tá de boa, o que que eu faria? Eu tiraria os números que sobram, e eu ficaria com 1,80 redondo, entendeu? O complicado é que eu tenho 1,81, então eu não faria tanta diferença assim, mas essa também foi a resposta do meu amigo gordo, porque nesse meu grupo, desses meus dois amigos, temos o gordo, temos o anão, meu amigo gordo tem 1,75, ele falou exatamente o que eu faria, eu tiraria o 5, ficaria com 1,70 redondo, mais 5 centímetros, segundo ele, assim ele realizaria o sonho dele de ter 22 centímetros, por que que eu sei disso? Eu não sei, mas ficou na minha memória esse sonho do amigo aí, adivinha quem foi o único que discordou, que falou, não, eu acho melhor eu tirar de baixo pra botar em cima, meu amigo anão, meu amigo que tem 1,57, 1,58, ele fala 1,58, eu lembro da gente se medir da 1,57, mas tudo bem, não vou falar nada, segundo ele, ele pegaria alguns centímetros, e aí que eu não entendi, sabe, vamos ver se você concorda comigo, eu entendi o ponto dele, eu só não consigo concordar, o que ele falou é, eu tiraria, sei lá, 1, 2 centímetros de baixo e colocaria na minha altura, pra ficar com 1,60, redondo, só que não fez sentido pra mim, porque você ter 1,57 e ter 1,60 não faz diferença, ninguém percebe isso ao olho, assim, 1 centímetro, 2, é só você botar um chinelo, se eu botar um tênis eu fico com 1,83, tá ligado? Assim, não faz sentido. A minha ideia era, você pega, você tem 1,57, você pega esses 7 centímetros a mais, tira da altura, coloca lá embaixo e assume a postura de anão pintudo, acabou, tem a onça pintada, tem o anão pintudo, ponto final. Porque, assim, porque para pra pensar, qual que é o problema dele de ser baixo? Se ele vivesse num lugar onde todo mundo tem 1,50 de altura, e ele tivesse 1,57, ele não ia se importar. O problema é que todo mundo tem altura a mais do que ele. E no lugar que ele tá agora, todo mundo é mais alto que ele, e ele, segundo ele mesmo, ele tem aí uma madeira normal, uma madeira ok, uma madeira na média, suave. Só que, você pegando centímetros da sua madeira e colocando na sua altura, você pega, sei lá, vamos botar no máximo aí, 10 centímetros. 10, não, 10 é demais, 5 vai. Você vai ficar com 10 centímetros de madeira, porque tirou 5, e 1,57 vai virar, vai virar o que? Vai virar 1,62. Sabe, não vai fazer diferença nenhuma. Só que, agora você vai ser baixo, você saiu de baixinho pra baixo, e daí, você, de um cara normal, virou um gravetinho. Sabe, entendeu? Então, era muito mais valioso você assumir de fato, sim, eu sou baixinho e ponto, porque as meninas vão te olhar baixinho, igual você com i60. Só que tem uma coisa maior que todo mundo, entendeu? Que daí seria a madeira de, sei lá, 22, 23 centímetros. Então, assim, na minha cabeça, isso faria muito mais sentido, mas eu entendo que ele tem segurança com a altura dele, com o tamanho dele, mas eu não sei. Pra mim, isso faz muito mais sentido. Então, comente aí se você concorda, ou se você gostaria da ideia da Nopin em tudo. Nopin em tudo.